Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, então vamos falar sobre a polêmica do dia de ontem que foi o imposto no YouTube, o imposto para youtubers, se você faz um vídeo no YouTube você vai ter que pagar imposto. Isso foi meio assim que a Ancine publicou a porcaria do edital deles falando sobre o caso, sobre o imposto no YouTube, e não é exatamente isso, é muito ruim claro, porque qualquer imposto que seja é uma merda, porque vocês sabem que imposto é roubo, e é mais roubo para a gente aqui. É o seguinte, o que todo mundo está pensando era, você vai ter que fazer um vídeo, e se você fizer um vídeo, você tem que pagar imposto em cima desse, se tiver anúncio no seu vídeo, você vai ter que pagar imposto em cima desse vídeo. Não é isso, eu entendo porque as pessoas acharam que era isso no início, porque a comédia que escreveu esse edital, escreveu fazendo coisa com coisa, como todas as leis desse país, é tudo escrito no foda-se para ninguém entender nada e os políticos poderiam usarem como quiserem, e é exatamente isso que a Ancine quer fazer. O objetivo disso é tirar dinheiro da gente, não da gente, na verdade de todo mundo, todo mundo que faz vídeo para o YouTube, tirar dinheiro de todo mundo que faz dinheiro para o YouTube para financiar o cinema nacional, tá entendendo? Aquelas superproduções cheias de ator da Globo, que ganham milhões por mês, eles querem tirar dinheiro da gente do YouTube aqui, que ganha centavos a cada zilhões de visualizações, para financiar essa merda desse cinema brasileiro que deveria ser financiado com dinheiro privado, não com dinheiro público, o que já é horrível por si só ter que usar financiamento. Só que mesmo assim, a gente sabe que esse dinheiro não vai para isso mesmo, vai para o bolso de algum político, de algum filha da puta, a gente sabe como é que funciona esse esquema. Mas então, vamos dizer o que exatamente é esse imposto. A Ancine deu esclarecimento sobre o que é, só que esses esclarecimentos são uma piada, porque não deixa claro ainda o que é, tá? A gente não sabe o que é ainda, porque eu vou entrar aqui no detalhe, mas eu vou ler aqui para vocês o que eles estão informando. Vamos lá, ó. A assessoria de comunicação da Ancine nos informou que alguns pontos devem ser melhor explicados. É mesmo? Eles falando, eles dizendo que eles têm que explicar melhor o que eles mesmos falaram, para tu ver. Ela afirma que somente deverá ser registrado e recolher o Cundicine, que é esse imposto de merda, os vídeos que sejam obras publicitárias, que tenham sido realizados, contratações diretas de anunciantes ou de agências de publicidade para sua criação. Ou seja, o que eles querem dizer é, se o vídeo for uma obra publicitária, terá que pagar esse imposto. Só que aí entram muitas coisas. O que se classifica como obra publicitária? Por exemplo, tem o vídeo do Jovem Nerd, né, que ele faz para o Bradesco, que é maneirão. Isso eu classificaria como obra publicitária. Claramente é uma propaganda total, é uma construção de uma obra publicitária. Agora, alguém me manda uma coisa e eu faço um unboxing, isso é uma obra publicitária? O que classifica como obra publicitária? Pode ser qualquer coisa, e eles não dizem. Então como é que a gente vai saber? Tipo, ah não, eu estou te pagando para você falar sobre esse produto aqui. Mas aí eu falo sobre o produto e faço minha gameplay. Vai ter que pagar? Não vai ter? Vocês estão entendendo a dificuldade? Tudo nessa terra é assim. Mais um imposto de merda para tirar dinheiro da gente, já paga a internet, paga a porra dos equipamentos caro para cacete, microfone caro, porra da câmera cara, computador caro para caralho, internet, e tudo isso já teve imposto em cima. A internet que a gente paga todo mês, quase sei lá, 50% da internet é imposto. Mas a gente vai ter que pagar mais imposto agora, entendeu? Porque Brasil, né? Você tem que se fuder. Então como eu sempre digo, se tu pode pular fora daqui, bicho, vai na fé. Porque não tem mais jeito dessa terra não. Eu tenho certeza que eu vou morrer e não vou ver o Brasil a certo. Eu tenho certeza absoluta disso, então... O que eu posso fazer? Eu tenho certeza certeza que eu posso fazer? Obrigado.